E aí, voltamos com mais gameplay de Anavald. Vamos continuar. Conversar com os nossos amiguinhos sobre o final da missão passada e os espíritos. Vamos lá. Você está em si. Bom. Eu tenho uma pergunta. De uma natureza pessoal. Eu espero que você responda. Pergunta. Eu me sinto violado, forçado a machucar pessoas. Eu vejo. Controle, agência. Estas coisas são importantes para você. Obrigada por compartilhar. Eu te vejo na reunião. Ok. Podemos conversar mais um pouco? Eu tenho perguntas sobre você. Sua mãe usava uma espada também. Beleza, ela não quer falar sobre a mãe. Vou falar sobre outra coisa. Como o Logan está se encaixando. Foi difícil para o meu pai acessar uma espécie. Mas ele entende a necessidade. Eu tenho certeza que o Logan vai se provar. Como você tem. Você viu uma coisinha azul voando? Sim. Isso seria o KK. O guia de espírito de Logan. Eu admito. Eu estava surpresada de ver ela também. Eli tem uma teoria. Ele pode explicar melhor do que eu. Então aquela bola azul que a gente viu quando acordou era KK. Ok. Era a menininha. Por que eu estava tão curiosa sobre como eu me sinto? Sobre a última missão. Eu confesso. Colocar as mãos perdidas para a resta me deu uma certa satisfação. Eu posso ver o apelo em ser um prestador. Mas... Eu estou feliz que eu não sou uma. Ok. Obrigada. Vamos falar com o Eli. Vamos lá. Eu já dormi doido. Já é amanhã. Caramba. Ele nem sabe. Está lendo algo interessante. Interessante. É um relativo. Mas eu estou procurando algo útil. Eu estava lendo sobre os gostos. Tentando aprender mais sobre os gostos que vimos. Ah, por que você está tão interessado? Por que você acha que os gostos estão se tornando gostos nos gostos? Ah... Eu... Eu realmente não deveria deixar essa coisa chegar a mim. Eu me desviou muitas pessoas. Eu me desviou minha esposa há 60 anos. Minha filha estão em 60 anos. Eu provavelmente vou me desviar elas, também. Eu também vou me desviar elas, também. Mas os gostos, que as suas souls poderiam ser torcidas assim? Eu não gosto. Não em todo lugar. Ah... Temos Logan agora. Se o pior acontecer, ele vai ajudar. Eu não sei ele como você. Mas eu espero que você seja certo. De qualquer forma. Desculpe por a brudinha. Você viu o significado? Olha... Perguntar sobre a família dele. Você não sabe muitos pais, não é? Nunca perguntar um pai sobre os seus filhos. Ele não vai desviar. Mas sim. Você provavelmente viu as fotos na piscina. Eu tenho duas garotas. Julie e Gloria. Elas são magas, também? Não. Não, elas não. Obrigado por isso. Ah... Deve ser legal ter um mago como pai. Eles... Não exatamente sabem sobre isso. E elas nunca vão. Elas... Ah... Dêem que eu sou morto. Hum... Acham que você morreu? Ele fingiu a morte. Esse poder que eu tenho. Quando isso manifestou, isso atraiu... coisas. As coisas que teriam ferido os meus filhos se eu morrer. Então... Eu fiz. Hum... Deve ter sido difícil. Sim. Ainda é. O que aconteceu com a sua esposa? Danna era... jovem. 30, 31. Foi o câncer que ela levou. Parece tão... mundano, não é? Quando eu penso sobre todas as coisas que eu vi desde. Só vai para mostrar. Você não precisa de mágica ou de monstros para algo que seja terrível. Caramba, a mulher dele morreu de câncer. Acho que é melhor do que ser morta por um... espírito ou amaldiçoada, né? Teria sido bem pior se ela tivesse morrido por causa dele. Então você criou suas filhas sozinho. Por que todo mundo sempre está tão surpreso quando eles ouvirem isso? Sim. Eu criou as duas. Ficou-os em uma escola perto do meu ofício. Nós... Ficuramos isso. Que tipo de coisas? Just coisas. Vamos deixar isso. Julie e Gloria. Me fale um pouco sobre elas. Eu te ensinou sobre perguntar um pai sobre seus filhos, certo? Bem, aqui é a versão de CliffsNotes. Gloria se casou em um realtor e se mudou para a Flórida. Eles estão todos retirados agora. Julie se casou por um burro de Vanderlust e não se deixou. Ela não se sentiu e provavelmente nunca vai. Eles... Acabaram de ser bem. Papo ou não, papo. Caramba, então ele fica olhando as filhas dele. Uma vez em um tempo. Eu não poderia estar em suas vidas, mas eu ainda sou o seu pai. Que tipo de papo eu seria se eu não assistissem por elas? Vamos falar sobre outra coisa. Como o Logan está se encaixando? Você viu uma luz azul voando? Por que a gente pode ver a KK agora? Porque o Logan está oficialmente se juntando com o Unavowed. Todos os membros do Unavowed, Sherry. O bonde espiritual. Ou seja, um pouco mais. O Logan e a KK têm um bonde espiritual forte. É o que o permite a ele ver e falar com ela. Agora que estamos todos ligados, estamos tendo um... ...pão de desfaz, eu acho. Não podemos falar com ela, mas podemos... ...a meio que ver. Posso perguntar sobre algumas fotos na parede? Claro, eu acho. E a foto do casamento? Bem, eu não posso enxergar que isso é eu. Há quase 70 anos atrás, isso foi... Ok, ele está falando um pouquinho. E aquelas menininhas? Chega de fotos, vamos embora. E sobre a última missão? Beleza. Caramba, ele falou um bocado sobre a família dele, né? Interessante. Então as filhas dele estão vivas ainda, com 60 anos. Caramba, mano. Ah, essa é a KK, essa bolinha azul. Ei, você está finalmente aqui. Vocês estão vivas em algumas horas de tarde aqui. Mas você costumava trabalhar em alguns passos muito tarde no Samy, não é? O horário é tipo o mesmo, mas tem menos copo para encher. E em poucos bairros para encher. Jesus, Logan. Que coisa estúpida para dizer. De qualquer forma, eu estava contado que existisse uma reunião ou algo. Deixe-me saber quando começa. Eu queria falar com você primeiro. Eu posso fazer isso. O que você está fazendo com o celular? Você ouviu de Trollgate? Alguma coisa online de jogo? KK está um pouco... Obsessado com isso. Oh, não se engane, KK. Você é totalmente. Você faz mim jogar essa coisa com todas as chances que a gente recebe. De qualquer forma, isso é o que eu estou fazendo. Nós estamos todos jogando um Trollhão azul em uma terra espécieira. Zapando goblins com magia. Ok, ok. KK diz que eles não são goblins. Eles são chamados... Whittakins. Ixi. Que nerd. O que? Você é? A KK é um espírito de uma menininha que gosta de MMORPG. Essa bola de luz é KK? Isso não é bola de luz. Isso é KK. Parece que vocês podem ver ela. Eli disse que era porque estamos todos ligados agora ou algo. Você teria que perguntar. Eu não conseguia entender duas palavras. Sobre a última missão. Eu acho que estou feliz de andar mais de dois metros em qualquer direção. Estou seguro de se mover. Você precisa de me correr para café ou pizza ou algo? Diga a palavra. Vamos falar sobre você. Eu acho que nós perdemos o touch depois de parar de ir para a barra. Eu gostei de você e Sammy. Mas eu era um meio de um buraco naquela época, como vocês podem lembrar. Você não estava tão mal. Oh, sim, eu estava. Não precisa ser sugar-coitado. A Jonah e eu cortamos esse lugar todos os dias. Eu ainda estou no ônibus. Eu estou agradecido por isso. Eu estou agradecido todos os dias. Me desculpe pelo Jonah. Eu também. Desculpe que ele está morto. Não sobre nada. Você fez. KK estava lá. Ela me disse o que aconteceu. Não foi a culpa de você. Por o que é a pena, ele não se tornou um espírito perdido. Ele está em paz. KK estava lá comigo e o Jonah? Sim. Ela era o guia de espírito de Jonas naquela época. Ela tentou parar. Desculpe. Falando sobre isso, o senhor. Vamos falar sobre algo mais. Caramba, ela tentou guiar o Jonah. Por quanto tempo você é um bestower? Um ano, por exemplo. Um dia eu tive a pior dor da minha vida. Aí o KK apareceu. E tudo isso fez muito mais sentido. Ahn, então você ainda está por aí? Sim, eu estou. Há seis anos agora. Ainda está sem bebê? Um dia mais. Ahn, as coisas fizeram sentido depois que ela apareceu? Sim, com o Jonah. Você sabe? Ele estava atingindo estranho por semanas. Estava atingindo as escadas. Estava olhando para coisas que não estavam lá. Eu pedi ele a falar comigo, mas como ele poderia? Eu não acredito. Você viu como ele acabou. Ele apenas... Não podia lidar. Quando ele morreu, eu adorava o seu dono. E o KK. Ela explicou tudo. O Jonah não era louco. Ele nunca era. E aceitar esse dono? É a única maneira que eu o honra. Então, aqui estamos. Então, além de ser um B-Stower, você é mundano que nem eu. Eu nunca era um homem particularmente especial. E, honestamente, eu ainda não era. Então, eu sou mundano? Claro. Mundano é muda. Tudo bem. Tem que falar sobre outra coisa? Posso perguntar algo para a KK? Está tudo bem? Ela diz que está tudo bem. Por que ela fica indo para cima e para baixo? Ela diz que ela não sabe. Mas, honestamente, eu acho que ela está brincando comigo. Por que? Porque você sempre está brincando comigo. Como ela parece? Oh, sim. Você só vê uma bola de luz, certo? Eu vejo uma garota de 10 anos. Eu... Realmente? Você está certeza que está bem? Bem, ok. Eu tenho uma foto no meu celular de como ela era. Você sabe, quando ela estava vivo. Ela diz que é legal se você quiser ver. Ele tem uma foto do celular. Mostra para mim a foto da KK. Claro. Aqui. Ah... Ela é uma menininha de 10 anos. KK era tão jovem. Eu sei. Ela era 10 anos. Só... Tente não fazer uma coisa grande, ok? Como ela morreu? Olha, você nunca falou com um gosso antes, então você não pode saber isso. Você não pergunta um gosso como eles morreram. Você apenas não. Isso realmente os assustou. Então, vamos fazer isso. É bom não perguntar, né? Vamos falar de outra coisa? Ah... Sobre a última missão. É bom, não tem mais nada. Vamos lá. Vamos chamar a reunião. O que você tem conto? O que esse velho não gosta dos bestowers? O que você tem conto? Tchau, tchau, tchau. Ah, foi o meu demônio de novo que fez o poltergeist. Ah, que tal o fantasma na fila? Ah, o velho sumiu na fumaça. Vambora. Vamos primeiro. Eles conversam? Tem você. Ih, uma party só pode ter dois membros. Tá, então eu vou... Então eu vou pra East Village com eles dois, pra gente falar com o espírito que tem lá. Ah lá. Ah, o policial é amigo do Logan. Vambora. Não vou falar nada. Ele é dos alcoólicos anônimos, o cara. Vamos lá, vamos falar com o espírito. Tinha um espírito aqui da última vez que a gente veio. Ah lá. Ele ainda tá aqui. Fala com ele. Eli, conseguiu ouvir o fantasma? Eu consegui. Nós devemos ter um espelho psíquico de Logan. Nós deveríamos ter tido um prestador de anos atrás. Shhh, deixa eu trabalhar aqui. O que vai acontecer? Quem é você? Eu sou Logan Brown. Esse é o KK. Eu não sei você. Você não sabe eu. Você não deveria estar aqui. Qual o seu nome? Talvez se você nos dizes o seu nome, eu poderia te ajudar. Eu te dizei. Você não sabe eu. Eu não sei você. Vamos manter isso assim. O cara não quer que eu fale o nome dele? Estamos aqui pra ajudar. Nós gostaríamos de te ajudar. Se você nos permitir. Vá fora. Vá fora antes que eles virem. Não tem ninguém vindo. Você tá morto. Olha, eu gosto de ser plástico, mas você está morto. O seu corpo está lá. Não. Esse é um lugar de vida, de cura. Pegue suas mentiras e vá. Eu sei, KK. Isso nunca funciona. Cara... Ele não quer que eu fale o nome dele. Eu não sei como eu vou entrar com esse cara. Eu digo que vamos deixar ele por agora. Não temos a Ilha Staten Island para ver? Talvez vamos descobrir isso quando estamos terminados. É. Eu aprendi há muito tempo. Minha mágica é meio feita. O fantasma não vai querer falar com a gente. Viemos à toa aqui. Vamos embora. Só ficou mandando a gente sair. Fantasma troll, mano. Deixa eu falar com o policial. Na real, peraí. Vamos voltar. É... Talvez tenha alguém lá na... Na praça pra... A louca. A louca cantando aqui. Ah... Será que eu consigo botar alguém pra falar com ela? Ah, tá. A mulher tá viva e ele não fala. Tá bom. Vamos embora daqui. Vamos pra Staten Island, que é o lugar que a gente tem que ir. Eu vou levar o cara. Eu vou levar o cara. Então, Logan. É o KK ainda está se sentindo ou está se movendo com o subway? O que você quer dizer? Ela não está realmente se sentindo no chão, certo? Então, o que está mantendo ela aqui? Eu quero dizer, mágica ou não, isso é apenas a física básica. Eu... Não sei. Eu acho que a física não é realmente aplicada para pessoas mortas. O que você acha, KK? A KK está voando ou está em pé? Isso é uma pergunta interessante. Vamos embora. Vamos sair em Staten Island. O que você disse? Terminal de barcas de St. George. Certo. Então, o que estamos procurando? Ah, vamos olhar. Vamos olhar o pier. Ei, uma lembrança. Que é isso, mano? Que é isso, mano? Me escute, general. Eles já estavam condenados ao fracasso. Uma escolha que eu estou oferecendo a você. Então, escute. Nós escolhemos viver. Se você tem conselho para o que, eu estou ouvindo. Então, escute. Caramba, mano. Caramba, mano. Eu ouvi certo. Eu ouvi certo. Era uma sereia. Talvez eu ouvi. É uma sereia. E o termo é Merfolk. Mas, sim. Foi submetido aqui. O que não deveria ser possível. Você viu o quanto de energia é necessário para abrir o caminho through the void. Não é mesmo um demonio que possui esse tipo de poder. Talvez eu seja especial. Mas, não vamos aprender nada por estar aqui. Vamos continuar. Beleza. Então, eu... Sumonei um Merfolk. Uma espécie de bicho similar a uma sereia. Para o terraço Richmond. Que lugar é esse? Isso é maluco, e você sabe isso. Tenha sua voz abaixo. Oh, desculpe. Eu não quero te embarrar. Jesus, V. Não é assim. Você não pode estar aqui. Todo mundo já se olha para mim engraçado. Você não pode só parar? As pessoas morrem. Quantos vão se arrastar antes de você fazer algo? É uma trajeção, Vicky. É tudo isso. Certo. Claro. Eu vou beber um bebê. Até mais. Até mais, Donnie. Tchau. Uma briga entre o policial ali. Sabe algo sobre essa área? Ah, quem são os Merfolk? Eu nunca conheço uma, mas do que eu leio, eles vêm para o nosso mundo muito frequentemente. Há tantas histórias sobre criaturas de merfolk ajudando a um pesquisador derrubando. Eles estavam bem... ...vendo a sua visão. Eu não sei se isso é mais acerto. Hum... O que a gente deve fazer agora? Parece que nós não somos os únicos que fazer um investigador. Quem é que essa Vicky é, nós devemos aprender mais sobre ela. Beleza. Temos que descobrir quem é essa tal de Vicky. Vamos falar com esse policial aqui. Ele está jogando. Hã? Desculpa. Você tem inspirado o ônibus? Sim. Estou salvando para comprar um carro. Até então, eu rodeo o ônibus com os plebes. Pode ser pior. Pelo menos os policiales rodeam de fora. Hum... Crystal. Mas ela não joga mais. Ela conseguiu descer, hã? Eu gostaria que eu pudesse. Eu criou um personagem quando eu era, tipo, 16. Eles me enxergam por vida. Não, amigo. Você não viu eu com ninguém. Hum... Tá bom. Me desculpe, mas eu vi você com ela. F***. Eu quero dizer... Caramba, Vicky. Por que você tem que escravar tudo? Não diga a ninguém, ok? Eu nunca ouvi o fim disso. Tem algum problema? Com Vicky? Tem sempre um problema. E é tudo que eu vou dizer. Certo. Tá bom. Ele não vai querer falar com a gente. Vamos entrar na delegacia. Ver se tem alguma treta. Foto? Não dá pra ver. Planta não dá pra ver. Papelada. Caraca, tem muito trabalho aqui. Sim? O que é isso? Claro. Desculpe. Eu pensava que você parecia um pouco familiar. Mas não. Foi só um trigo da luz. Você nunca me... Nós nunca nos conhecemos. Eu acredito que eu já estabeleci isso. Em qualquer caso, enquanto eu gostaria de conversar, eu tenho um monte de trabalho para passar. Se não tem algo mais que eu pudesse ajudar você com. Caramba, que mulher grossa. Eu vi uma mulher chamada Vicky. Não, eu não vou falar. O que você faz aqui? Eu vi uma mulher chamada Vicky brigando com um policial lá fora. Pode me falar sobre Vicky? Ah, que tipo de ajuda Vicky precisa? Ah, que tipo de ajuda Vicky precisa? Sobre Vicky? Eu não gossego sobre meus policiales. Por favor, pegue seus ídolos. Sim. Tá bom, ela não vai falar nada pra gente sobre a Vicky. Vamos vazar daqui, vamos falar com o cara de novo. Ah, ele não quer falar nada. Tá, vamos embora daqui, então. Vamos tentar descobrir quem é essa tal de Vicky. Caramba, ela foi banida do bar. Ah, mano. Cara, essa mulher incomoda todo mundo. Armazém. Tem que ter cartão aqui. Não dá pra mexer aqui, não. Não dá pra mexer em nada aqui. Quando a gente tiver algum leitor de cartão, a gente entra. Se tiver um cartão pra ser lido, né? Vamos ver o beco. Um fantasma no beco. Oh, mano. É uma mulher. Vamos falar com ela. Qual o nome dela? Hum, era um soldado? Ahn... Ahn, sobre ser um soldado. Ahn... Que general? Pergunte sobre o beco. Qual o nome dela? Eu vou falar que ela tá morta. Então, hum... Eu não sei dizer isso, mas você... Você é meio morta? Eu sou soldado. É o meu dever de morrer na batalha. Sim, é o que eu digo. Você já fez. Eu não fiz nada. Eu estou apenas esperando. Eu morro de morrer. Ela não sabe que morreu. Ok, vou deixar ela sozinha. Caramba, ela não quer falar nada, essa mulher. Ahn... Sobre essa área. Ahn... Como que a Kate está? Ela está bem. Ela continua se sentindo atrás de vocês. E se sentindo a sua boca. É um tipo de um burro. O que? Ela está. Ahn... Você pegava a barca por diversão? Ahn... Bem... Fui é relativo. Eles vendem alcoóol nessa coisa, não é? Eu pego uma cerveja, pego uma sede, e vejo a Statue da Liberdade por meia hora. Quando eu faço isso de novo, deixo o todo dia passar, e vou de volta e de volta. O que? Você realmente pensou que eu fiz toda a minha bebida em Samy's? De qualquer forma, quando eu fui sobrado, eu paro de fazer. Agora vou para as reuniões em vez. Ahn... O que devemos fazer? Tem que saber o nome do fantasma. Você viu o monstro do mar? Ahn... O que a gente faz? Beleza. Vamos buscar o nome dessa mulher aqui, então. Descobri o nome dela. O fantasma soldado. A soldada fantasma. Ih... Ele não vai poder entrar. Fica aqui, Logan. Não, não, isso não é verdade. Não para você, não para mim. Olha, não se preocupe. Eu estou bem. Vamos entrar. Ele vai entrar no bar, mano. Ei, no faces. Tudo bem. Vem in. Dry yourself off. É? Vamos falar com o dono do bar aqui. Ei, é. Esse é o seu bar? Meu nome é Anderson. Com quem é que você estava discutindo lá fora? Por que ela precisa de ajuda? Se você não sabe, eu provavelmente não deveria dizer. Vocês, obviamente, não são do quarteto. Hum, de bartender para bartender. Eu entendo, mas eu gostaria de ajudar, se eu puder. Desculpa, não pode fazer. Como você disse, é parte da descrição do trabalho. Vicky é um amigo velho. E um bom copo, de vez em quando. Eu não perguntei nisso. Mesmo se ela tenha, ele se tornou do quarteto. Ok. Que coleção legal. Aquilo é um Silas Merlot. Vicky disse algo sobre a sua esposa. A louca da vizinhança. Você viu ela todo mundo. Você sabe o que eu estou falando. Ela escoveu todos fora. Os copos não querem nada a ver com ela. Mesmo a sua própria família está pronta para ela. A própria família não quer ela. Eu disse o suficiente. Desculpa. Hum, ei. O cara, você está bem? Eu estou bem. É apenas o que você disse. Para se retirar da sua própria família. É a coisa mais difícil do mundo. Poderia ser. Vicky fez isso fácil para ela. Eu vou dizer isso. Eu vou dizer isso. Hum, uma tragédia. O que aconteceu? É só o que você tem a dizer sobre sua esposa? Caramba, eu só falo isso. Alguma coisa aconteceu com alguém em Alloway? No Beco? Ah, a esposa dele. Aquele fantasma da mulher dele. Qual era o nome dela? Caramba. Ele não quer falar sobre a mulher dele, cara. E eu não tenho como mexer em nada aqui. Pôster. Vamos ter que descobrir o nome da mulher dele de outro jeito. A mulher dele morre e ela não registra. Isso parece que você está errado? Você não está errado. A sua esposa morreu. Ele foi sepulhado por não pensar nisso. Ele deve estar morrendo. Ele deve estar morrendo. É só o que você faz. Cara, ele sofreu alguma lavagem cerebral. Por isso que ele fala a mesma coisa. Vamos vir no memorial aqui. Então ele é como os outros. Não há outros. Janie, isso é roto e você sabe. É uma tragédia, Vicky. É tudo isso. Todo mundo fala a mesma coisa. Não esqueça. Eu vou fazer uma caminhada. Venha falar comigo se você quiser fazer o seu trabalho. Todo mundo fala que é uma tragédia. Todo mundo fala que é uma tragédia. As pessoas sofreram lavagem cerebral. Desculpa, senhor. Não deveria estar aqui. Você precisa ir embora. Ah, mas tem um corpo aqui. Não deveríamos nos assustar. Não, não há razão de estar assustado. Isso é apenas uma tragédia. Uma tragédia sensível. Quem era essa mulher ainda agora? Vicky? Não, ninguém. Estou claro dela se você não sabe o que está acontecendo. Que tipo de tragédia? É... Uma tragédia. Só uma tragédia. Uma tragédia sensível. Pode dar mais detalhes sobre que tipo de tragédia? Caramba! A Vicky é a doida da vizinhança? É verdade que a família da Vicky não fala com ela? Que churrasco no último mês? Como eu disse, foi para a vizinhança da vizinhança. Eu não sei onde eu saí, mas os negros tiveram que chamar os policiais. Que, como você pode imaginar, fez coisas um pouco assustadas na próxima reunião de contato. Alguém morreu no beco, atrás do bar do Vinny? Você quer dizer a vinda da Vinny? Foi uma tragédia. Isso é... Caramba! Ninguém fala! Ninguém fala! Qual era o nome dela? Agora, por que você vai perguntar sobre isso? Isso foi apenas... Uma tragédia. Isso é tudo que era. O caso está fechado. Ninguém fala o nome da mulher, ninguém fala nada! Caramba, mano! Todo mundo só... Cara, a cidade inteira está enfeitiçada. Para achar que foi uma tragédia. E agora, doido? Opa! Dei um alt-tabzinho aqui. Vamos vim aqui para a delegacia. Vamos falar com o maluco aqui. Talvez ele não esteja... Com lavagem cerebral. Vicky é a doida da vizinhança? É verdade que a família delas voltou contra ela? Ele é parente. Vicky levou um tiro. Um tiro na espalda. Foi durante aquele... Um tiro na noite do clube do ano passado. Vicky era a única que ia sair. Esse tipo de coisa se encontrou para me arragar ninguém. Mas Vicky... Não é Vicky mais. Vicky é bagunçada como? Isso é só isso. Não sabemos. Ela se tornou estranha. Estou nervosa. Todo o tempo. Estou trancada. Paranoia. Ela continua se preocupando com as perguntas. Tentando resolver casos que nós fechamos há muito tempo. Ah, que casos a Vicky está tentando abrir? Só tragedias. É tudo que eles são. Ah, ele... Só uma tragedia. Ele também não pode falar! Ah, a Vicky é um problema. Por que você não para ela se ela é um problema? Ela é uma Santina. Esse nome ainda tem um pouco de peso aqui. Pelo menos até que ela se levasse muito longe. O que ela vai, como ela está indo. Ela parece quase desculpa. Você própria, irmã? Ei, cara. Você acha que eu não tento falar com ela? Tentando conseguir conselhar, o que é que ela não vai ouvir. Eu me sinto mal por ela. Mas ela está indo em algum lugar que ninguém pode seguir. Eu não estou me desculpando com ela. E isso é um fato. Se ela quiser viver em um barco de vinyo, isso é o seu negócio. Ela vive no porão do vinyo? Nós ouvimos álbuns sobre o churrasco de família. Olha, isso é o tipo de coisa que eu estou falando. Minhas pais fazem um barbeque todo ano para o seu aniversário. Todos os policiais vão. Então, claro, a Vicky tem que aparecer e causar uma cena. Ela entra em um combate de brilho com o Capitão Harrison. Eu quero dizer, o Capitão. Eles quase tiraram as mãos. Eu entendo que a Vicky foi por um monte, mas você não faz isso. Ela vive embaixo do bar do vinyo? Sim. Desde que o seu pagamento de severance foi fora, isso é tudo que ela pode pagar. Então, um irmão e uma irmã são ambos policiais. Ele não vai falar de tragédia, ele não vai falar de nada. Quem morreu no beco atrás do bar do vinyo? Você quer dizer, a tragédia? Isso é tudo que era. A tragédia. Ah, sobre Vicky. Ah, é verdade que Vicky entrou numa luta com um churrasco? Todo mundo é um... Sim, é verdade. Foi minha culpa. Eu não deveria ter chegado para ela. Mas Vicky tem um jeito. Ela entra em cima da sua pele, te abrindo até que você se despegue. Você é útil no trabalho. Não muito na vida civil. O que você te ensinou? Você pode ter visto que ela está sendo... erratada. Então ela foi perguntado especificamente não para ir para a festa. Ela veio de qualquer forma. Ela tomou um monte de invitações de festa e os cairam na brilho. Eu nunca vi algo tão pedido em minha vida. Então eu tento fazer ela sair. Ela estava procurando uma luta. Eu quase me dava a ela. Eu deveria ter conhecido. Alguém morreu no beco? Uma tragédia. Mas foi apenas uma tragédia. Isso é tudo. Marlene! O nome da mulher é Marlene? Sim. O que é? Agora, se você tiver algo importante para me preocupar. Sim. Tá bom. Então não é todo mundo que não consegue dizer o nome da mulher. Só que alguns não querem mesmo dizer. Beleza. Então sabemos qual era o nome da mulher que morreu. É Marlene. Vamos falar com ela. Marlene? 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 É que o nome da mulher? Marlene? Eu sou um soldado. Mesmo soldados têm nomes. E a mulher é Marlene. Meu nome é Marlene? É só. Pergunta por que ela está aqui. Então por que você está ficando por aqui? Estava... Estava... Estava preparando o baço. Vicky? Ela a rentou. Eu precisava de limpar. Eu precisava de limpar. Eu precisava de limpar o mestre. O mestre? Para o baço. Estava preparando quando... Estava em algum lugar de outro lado. Outro lugar? O que você quer dizer, em algum lugar de outro lado? A clave. Eu estava pegando a clave. Ela está escutada dentro daquela cintura. Eu me desculpe para o mover. Então... Tudo foi escuro. Eu estava em algum lugar de outro lado. Eu estava na batalha. O céu estava roxo. Eu tinha uma espéria. Na minha mão. Eles me disseram para lutar. Ahn... Eles te pediram para lutar? Você mencionou que eles. Quem são eles? Isso é tudo muito estranho. O homem do Ombro. Só que ele não era um homem. Ele me dirigiu para a floresta. Para o inimigo. Os que os com os cabelos e os cabelos. Eles tinham que morrer. Eu tinha que matá-los. Então eu fiz. Jesus. Por que você fez isso? Eu... Não sei. É claro. Eu era um soldado. Eu estava seguindo ordens. Eu... Eu estava atacado. Eu ouvi o sonho e os escritos. Tudo foi escuro de novo. O que aconteceu comigo? Onde eu estava? Eu não sei. Eles me mataram. Eles? Eu desculpe. Perguntar sobre o homem da água. Perguntar se tem mais algo que ela lembra. Tem mais algo que você não lembra? Não. É... É... É tão fácil. Eu desculpe. Caramba. Marlene. Você pode pegar a mão da KK? Nós vamos te levar para onde você precisa estar. Vamos botar ela para descansar. Ok. Ok. Então tem algo embaixo do bloco. Uma chave. A chave do beco. Sem ela eu teria que acertar a senha aqui? Impossível, né? Caramba, mano. É cheiro de bebida que tem o lugar. Eu estou bem. KK, não me olhe dessa forma. Eu estou bem. Vamos fazer o que precisamos fazer e sair daqui. Querida Santina, nós com muita tristeza informamos você que a sua posição como policial de Staten Island foi suspensa, dada a sua violação do Código de Conduta Oficial. Ahn... Nós não temos escolha a não ser acabar com o seu emprego conosco. Imediatamente, por favor, entregue seu distintivo, seu ID para a Capitã Harrison. Eu tenho... Estamos cientes da... Das circunstâncias extraordinárias... Em volta até... Da sua situação. E concordamos que esta decisão... Está pendendo para uma avaliação psicológica. É, ela está meio doida mesmo. Ou, né Ela descobriu algo que a gente não descobriu Hum, uma faca Certifique-se de uma coisa, Santina Você não é louca Você não tá louca A chave é olhar Embaixo A chave é olhar sobre a loucura É, ela não tá louca Eu acho que ela não tá louca, né O jogo é sobrenatural, então ela deve tá certa Uma mensagem de giz Você não está louca Olhar embaixo da loucura Será que tem alguma coisa aqui pra Ah, tem algo embaixo do Crazy, né Beleza, pegamos um cartão aqui O cara de Lapuda Aposentado Eu Marlene Encontrada no beco Sumida há uma semana Inteira mastigada Johnny Encontrado Nas Final Dockers O que que é isso? Ah Sumido por quatro dias Coração arrancado Pam Pram Encontrada no banheiro Seis dias sumida Garganta esmagada Rose Stefani Encontrado na rua Uma semana sumida Cabeça esmagada Caramba Ela investigou sozinha as coisas Ahn Eu acho que a gente tem que ir lá na Naquele lugar No galpão Ei, Logan Você está bem? Claro É só que aquela sala Eu vim perto de viver assim Uma vez em uma vez Eu vim perto de viver assim Eu vim perto da graça de Deus E tudo Não se mova Você Você Agora se vira Seja bem e lento Pelo menos Pelo menos Pelo menos É você 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 que tirou o bar No bronx Dê-me uma razão Por que eu não deveria colocar um cartão Em sua cabeça agora Não era eu Eu juro Não vai adiantar Pera Você me reconheceu Você matou um monte de pessoas Havia um APB com a sua foto Há meses Eu já assisti Você já assistiu Me perguntando E o que você fez com a Marlene? Marlene? Você quer dizer o gosso? Não O barco Sim O gosso Marlene está bem Por favor Olhe sua língua Para outro garoto Que garoto Eu estou falando De Marlene Marlene DeMarco Estou morto por uma semana E então Estou morta Nesta alí Armas e os braços De pedaços Não houve investigação Ninguém quer falar Não os policiais Não o seu marido Ninguém Ninguém Apenas você Então me O que está acontecendo O que está acontecendo? Nós somos tocados Pelo vazio Vicky Você é como nós Como você Não me insulta No ano Eu estava no hospital Esse cara Nenhum Marlene Quando o gosso Começou a chutar Todo mundo Eu o saí Mas eu o saí De uma na perna Eu passei um mês Em recuperação As coisas Estão bem Mas quando eu saí Tudo foi Estão estranhos Ih, mano Ela passou Por uma experiência De quase morte Estranho como A gente vê os fantasmas Porque nós somos Como você Nós somos Nada Como você Não Aqui é o que vai acontecer Nós vamos Marcar para a polícia Então você vai Dizer o capitão Tudo Dizer o que você Pode ver Convinte-os Eu não estou louco Diga-os Para dar-me Minha Cadê-os Você não é louco O que estamos Tentando dizer Para você Ok Convinte-os Que Você E o resto De seu Murda Cult Murda Cult Murda Cult Não é isso Ele foi Possessado Não foi Ele não foi Ele não foi Desculpe Quem você é? Becket Eli Becket Escute Esse cara É tão F****** Polite Olha Eli Becket Eu não me importo O tipo de cult Você é Nós vamos Para a estação Agora E diz O que? Que os Gostos e goblins São real? Você acha que isso vai funcionar? Eu tenho que tentar um algo Deus É como olhar Em um mirro O que você está falando? É real Caramba Convencer uma mulher Ela não está louca Né? O que a gente deve fazer agora? Dá para ver algo Sobre Ah A Vicky Queimou alguma coisa No churrasco da família Pode ver Frank E a Bicentina Blá 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 Ah Não dá para Isso aqui não é importante É só o endereço É só o endereço Do lugar Que aconteceu O churrasco Vamos lá No galpão Onde ela Guarda alguma coisa Com o cartão Que a gente pegou Dá para abrir O cartão É o que? Nada Opa Trancou a gente Trancou a gente Ah Vicky Isso não é engraçado Ela trancou a gente Você ainda quer A gente ainda Quer te ajudar Vicky Não faz isso O irmão! Caramba, mano! A gente tem que sair daqui Sprinklers Será que se a gente... Será que se a gente tacar fogo nas coisas isso aqui abre? Tá bom, taca fogo aqui Não é? E eu pensei que era frio fora Não sei Ah, é abrir? Abre a porta Como é que abre essa merda? Você realmente pensou que... Pera aí então, pera aí Tira do Sprinkler e coloca na porta Não, tira da porta fechada e coloca aqui Eu não sei fazer ligação direta, eu não sou... Eu não sei mexer em fio Pera aí Se eu inverter tudo funciona? E se eu trigar os Sprinklers a porta abre? Ah, já sei como é que é já Pera aí Sprinkler Tira aqui Ah, ou do Sprinkler Isso aqui é do alarme, não é? Alarme, porta abrir Acho que vai, vamos ver Abriu Eita Explode uma arma Ah, a gente tá do seu lado, Vicky Consegue ver agora? Sim, eu tava possuído E eu tô tentando esquecer Forget? Hell no Never forget If you forget, then they died for nothing So, are you with us? Someone brainwashed my brother to kill me You don't mess with two Santinas and get away with it Vic? Donnie It was Harrison Harrison? Captain Harrison? She told you to kill me? How? Why? It's okay, Donnie, but you're sure Joy Harrison That Captain Harrison? She said Meet her On her boat When it was done Said It was a tragedy Just A tragedy Harrison, huh? Stay safe, Donnie Your sister has business to take care of You guys coming with me or what? Um, shouldn't someone stay here with Donnie? You guys go ahead KK and I will watch the kid Who the hell is KK? Never mind Let's go Caramba She's getting away, move it A mulher tá fugindo Foi a capitã que mandou matar Stop the boat, Harrison That's Captain Harrison You Santinas Never any respect Fuck respect Stop the boat And the language You get that from your father Although your mother is a much better Stop the fucking boat Whatever you say Just a little bit Comece a falar, Harrison Oh, it's you You're the shooter From that bar in the Bronx Aren't you? You've eluded us for months I should be impressed I can't exactly judge you Not after everything that I've done Ah, você me reconheceu? Você é a vó de Tochi também? I have no idea what that means But it doesn't really matter Does it? He is coming Who is coming? The general I met him out here On the water He gave me this To manipular I used it to further my career Convinced a little I should have known there'd be Price O general É uma criatura do mar You know Then you know That he needs soldiers Lots of them His people can't fight on land You see He needs us for that That was the deal He gave me this power I would send him People For his army People? Yes He would send them back Eventually In pieces Usually Pieces? Then I would use my new power To Cover it up Você sacrifica pessoas Então manipula os policiais Para eles ignorarem Não é só os policiais Friends Família Anyone que questionaria o satisfatório Ele me deu uma escolha Ele me mataria Outra vez Mas Poderia ter sido pior O general queria cemocas Eu só lhe dei uma dozinha Sim Você é um herói Você me fez pensar Que eu era louco Você fez todo mundo Que eu era louco Então me diga You gaslighting bitch Why single me out I don't I didn't want to Believe me But I can't Touch your mind The general's power You're immune I'm what? It's because she's void touched Isn't it? Your power won't work on her Or us I knew that as soon as you walked into my station I knew then I'd have to take action You sent my brother to kill me I thought you'd leave Then you just move away in shame After everyone shot you But no You just dug in deep Instead of moving away You move down the block Typical Santina Like a dog with a bone You just won't let go Maluco What the fuck? Silence! Summoner You have returned at last Do you intend to fulfill your promise to me? What a promise? You have forgotten me How very human You instructed me to bond with a human One with ambition And then you would bring me an army I have done so And yet I still wait for an army worthy of the name So I ask again Where is my army, Summoner? My people continue to get slaughtered by the hour There will not be an army There will not be an army Surely you are just You are the one who summoned me here You are the one who promised me an army But you just toy with me Why? I was buried at the time You don't know You play with the lives of my people And you don't know Right, enough of this There is only one outcome here, Summoner The blood of my people demand it Fudeu O que que eu faço aqui? Taca fogo nele Não faz nada fogo A faquinha Vou falar com a mulher aqui Eu deveria estar desesperada Eu deveria estar desesperada O que o diabo está me errado? Você não está louca Eu sei disso Eu nunca me senti mais saudade em minha vida. Talvez eu perguntei com essas pessoas depois. Surrounded por água, não exatamente no alimento. Você quer dizer com a magia? Claro, eu posso aumentar a quantidade de combustível de combustível. Apertei por cerca de 2 segundos, então explodir. Se há algo mais útil do que uma maja de fogo no mar, eu não posso... Isso é o que o general disse. É verdade. Você sumou-me. Mas, o fato permaneceu. Se não fosse para você, nós não estaríamos aqui. Você é só feliz que o general escolheu eu. Ninguém mais teria visto centenas mortas por eles. Não sei. O que? Não, o que importa? O que? O que tem que fazer aqui? E se eu parar o barco, ele morre? O que você está fazendo? O que você está fazendo aqui? Não, não adianta nada. Eu não posso sentir isto. Gasolina Gasolina nele Queimou o bicho Nós nunca quisemos lutar com você Nós nunca quisemos lutar com você Nós nunca quisemos lutar com você E quantas habilidades da Harry são de sabotar a cabeça dos outros? Sim, boa pergunta Eu, Harrison, e eu estamos bondados Ela vai compartilhar meu poder Tanto que... Falta-se, não se ouve Tanto que eu estou vivo Certo Que garantia temos de que você não volta mais? E se você levar Harrison com você? E ela vai estar no meu mundo Eu vou ser capaz de voltar aqui E eu vou ser livre de sua brainwashing O que? Você deve ser chocada Eu sou o inocente Aqui Inocente? Você aceita meu offer Quite eagerly I might add Harrison is no innocent But she's still human She doesn't belong on your world She doesn't belong on this one either Not after the crap she's pulled So, tell me what you wish Joy Harrison would make a fine soldier Ahn... Eu vou mandar ela aí, mano Leva ela com você Filha da mãe Ela preferiu se desfazer Jesus Caramba Acho que foi melhor assim Chegamos Resolvemos o caso Vicki Vicki Is it true? Did Harrison order me to kill you? You don't remember? I'm not sure Last thing I remember I was talking to Harrison Then I'm waking up in the storage room With a splitting headache I got up And found this guy He told me to wait here for you What happened? Where's the captain? She's gone She's not coming back I... I don't know why But I think that's a good thing You have no idea Right The less I know The better But I do know one thing I'm... I'm sorry For... Everything Caramba You guys have a wizard clubhouse or something? Something like that Our HQ is on the lower east side How do we get there? Magic carpet? Nope The ferry Then we catch the entry in uptown Well, let's jet The 10.05 ferry is leaving any minute Ok Caramba, galera Eu vou encerrar por aqui, mano Que episódio bom Foi melhor do que eu esperava esse episódio Vejo vocês no próximo vídeo Caramba Uma tragédia Uma bela tragédia Uma terrível tragédia